O ex-vereador Argemiro André Ribeiro faleceu na manhã desta quarta-feira, aos 87 anos. Ele foi vereador de Petrópolis por 10 anos, cumprindo dois mandatos consecutivos. Argemiro assumiu como vereador no mesmo período em que houve o processo de redemocratização do Brasil e esteve na Câmara dos Vereadores no período de 1982 a 1992. O velório foi realizado no Salão Hermogênio Silva, na Câmara Municipal. Por este motivo, a sessão plenária de hoje foi suspensa, sendo normalizada amanhã às três horas da tarde. Após o velório, o corpo do ex-vereador foi enterrado no cemitério de Taipava.